Olá a vocês! Através dos comentários e perguntas enviadas pelos inscritos no canal e pessoas que assistem os vídeos, em especial atendendo o pedido da Dona Maria José A. Silva, vou falar sobre um tema delicado e importantíssimo, a violência financeira e extorsão praticada contra os idosos, principalmente envolvendo familiares. Espero ajudá-los esclarecendo dúvidas e alertando-os sobre essas situações. Suíça Souza Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. Administrar as finanças na velhice pode ser uma dificuldade. Mais da metade dos crimes de abuso econômico em idosos envolve os parentes mais próximos, como filhos, netos, sobrinhos. Segundo dados do DISC-100, serviço de denúncia da ouvidoria da Secretaria dos Recursos Humanos do Governo Federal, demonstra que dos tipos de violência cometidos contra os mais velhos, a financeira é a terceira maior do Brasil, atrasa psicológica, que é a intimidação verbal e não verbal, ameaças e humilhações. E a negligência, abandono dos cuidados ao idoso. Qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa, que pode ser realizada por familiares, profissionais, como cuidadores ou instituições financeiras, configura crime. Segundo os psicólogos, a violência contra o idoso em geral começa na negação de sua existência, quando se perde a dimensão ética do que o outro significa e de quem é o idoso. Aí geralmente se instauram as violências. Normalmente as principais pessoas idosas delegam poderes à administração de seus rendimentos sem tomarem as devidas precauções. Cria-se uma situação de dependência, vergonha e medo de apresentar queixa, tornando o idoso mais vulnerável a ser vítima desse tipo de tratamento. Mas mesmo havendo sofrimento, não sabem que essas práticas constituem crimes e que seus agressores podem ser punidos severamente. As principais causas de violência financeira começam com a desvalorização e falta de respeito pela pessoa idosa, aliada ao desconhecimento da lei e dos seus direitos. Também a errada convicção de os familiares de que o patrimônio das pessoas idosas lhes pertence e que podem decidir em nome delas. Também a falta de preocupação desses familiares na nomeação de representante legal do idoso quando se encontra em capacidade de gerir sua pessoa e o seu patrimônio. Importante, o desconhecimento de que os descendentes têm a obrigação de prestar alimentos a eles. Consideram-se práticas de violência financeira e extorsão? Forçar a pessoa a assinar um documento sem explicar a sua finalidade? Forçar a pessoa a celebrar um contrato ou alterar o seu testamento? Forçar o idoso a fazer uma doação? Forçá-lo a inscrever para a reserva de vagas em estacionamentos? Eu assisti situações de condução do idoso a filas de banco para facilitar o atendimento. Outra prática é forçar a pessoa a fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato. Uma prática, infelizmente, também constante. Tomar decisões sobre o patrimônio de uma pessoa sem a sua autorização. Mas para evitar ser vítima de violência financeira, as que mencionei, precisam manter-se informados e não deixar de tomar as decisões sobre sua própria vida e sobre os seus rendimentos. Em vez de autorizar que outra pessoa ou instituição receba sua pensão, faça questão de continuar recebendo e administrando seu dinheiro. Evite se desfazer do patrimônio a pedido de filhos, netos ou outra pessoa, pois o seu patrimônio é a garantia da sua independência. E isso é muito importante. É comum os idosos depositarem grande confiança nas pessoas mais próximas. O inimigo das finanças do idoso pode estar na mesma casa. Ele é um dos fatores principais quando ocorre o abuso. Nesse caso, o idoso acaba se tornando invisível, situação oposta da criança. Ele é deixado de lado e com as debilidades físicas e mentais não é considerado mais parte da família. Infelizmente, é quando surge a oportunidade de usurpar o idoso financeiramente. Mas saindo do âmbito familiar, até nos serviços bancários, os idosos são vítimas de golpes. Com os empréstimos consignados, a facilidade de contratação e do recebimento do dinheiro se torna atrativa para as pessoas da terceira idade. Nesse tipo de abuso, se debita automaticamente as dívidas nos benefícios de aposentadoria e os créditos consignados acabam se acumulando. Em alguns casos, seja por falta de planejamento financeiro ou por abuso da instituição que oferece vários créditos, já falei aqui sobre este tema, mas vou deixar o link aqui em cima para vocês. Nesses casos, devem ajuizar a ação e no pedido de indenização as instituições financeiras que deverão prestar esclarecimentos e apresentar documentos que comprovem os empréstimos consignados. Normalmente, os bancos emitem apenas contratos de renegociação e não os documentos que teriam originado o refinanciamento. A inexistência dos supostos contratos originários é um indicativo de irregularidade nas cobranças feitas. Para isso, devem procurar o Ministério Público, as associações de aposentados e pensionistas, os PROCONs. Eles é que devem fazer a revisão de benefícios, empréstimos consignados e outros serviços jurídicos gratuitamente. Se precisar ajuizar a ação, a Defensoria Pública da cidade onde reside deve fazer o ajuizamento e tomar outras providências jurídicas. Mas vejam, é importante dizer que, por si só, a contratação dos créditos consignados não pode ser considerada violência financeira. A forma de apresentação das cláusulas contratuais para o idoso que demonstram a violência quando utilizam linguagem inacessível ou valores e questões matemáticas que envolvem as cláusulas e empréstimos de financiamento que cobram ainda mais dinheiro. Quanto à punição, o Estatuto do Idoso garante sanções, penas contra a violência financeira. Vou enumerar e ler alguns artigos do Estatuto que estão específicos para essas violências cometidas. O artigo 102 do Estatuto prevê o crime contra a violência financeira com o seguinte texto Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso dando-lhe aplicação diversa, diferente da sua finalidade apenas em reclusão de 1 a 4 anos e multa. Também o artigo 104 especifica que o uso indevido de terceiros sobre o salário de aposentadoria dos idosos reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios do idoso bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Os artigos 106 e 107 do Estatuto do Idoso orientam sobre os atos de fazer uma procuração para fins ilícitos. A procuração pode ser particular ou realizada em cartório. A pessoa idosa que não quiser ou que for considerada incapaz quando for induzida ou obrigada geralmente por alguém próximo essa pessoa, esse indivíduo poderá ser punido com pena de reclusão de 2 a 4 ou 5 anos. Já o artigo 108 trata especificamente de documentos como testamentos que só devem ser assinados com o consentimento do idoso. A pena imposta é de reclusão de 2 a 4 anos. Já o artigo 110 descreve as mudanças no Código Penal relacionadas aos crimes contra o idoso. De acordo com a legislação, artigo 61 do Código Penal, o idoso foi incluído entre as circunstâncias de agravamento de pena. A punição será aumentada. Os homicídios culposos e dolosos, por exemplo, aumentam-se a pena. de 1 terço se o crime for contra uma pessoa com mais de 60 anos. Quanto às providências, o próprio idoso ou qualquer pessoa que tenha conhecimento da violência deve apresentar a denúncia na delegacia do idoso, ao Ministério Público ou na Defensoria Pública. Se uma denúncia indica que um familiar, vizinho ou qualquer outra pessoa esteja se apropriando dos bens de forma ilícita, prejudicando o bem-estar do idoso, a primeira ação a ser feita é chamar um assistente social para verificar a saúde do idoso. Quando há indícios de abuso, primeiro os assistentes sociais tentam resolver a situação de forma amigável, extrajudicialmente, permitindo acordo entre o idoso e a própria família. Se for constatada a incapacidade de administrar os próprios bens por invalidez ou demência, o idoso será interditado, o curador será nomeado para cuidar do seu patrimônio. Os filhos e netos têm obrigação por lei de aceitar a curatela ou curadoria. Às vezes pode passar para outro parente. O diz-que-sem é outro recurso que o idoso possui para denunciar qualquer tipo de violência, inclusive os casos de abuso financeiro. Ao relatar o caso, ele será encaminhado ao órgão competente de acordo com cada situação e, como já disse, também ao Ministério Público. No fórum de qualquer cidade, há um espaço do Ministério Público para atender os idosos, que podem fazer uma denúncia, inclusive com o auxílio dos funcionários. Os promotores esclarecem as dúvidas em relação aos direitos dos idosos. Outra alternativa para a pessoa que quiser denunciar ou tirar alguma dúvida sobre o direito do idoso é na delegacia do idoso, com atendimento especializado. E a Defensoria Pública? A denúncia poderá ser avaliada e algum defensor poderá assumir o caso se o idoso não tiver recursos, dinheiro para pagar um advogado particular. Mas qualquer dúvida com relação aos direitos dos idosos, os defensores públicos também podem ser consultados. todas as pessoas idosas, qualquer que seja sua situação financeira ou de saúde, pode ser vítima de violência financeira. Só a informação e a prevenção podem proteger. Espero ter ajudado e esclarecido as dúvidas de vocês sobre essa questão da violência contra o idoso, uma questão importante, como ela se instaura e o que deve ser feito. Peço que curtam, compartilhem com outras pessoas e é importante que essas informações cheguem a mais idosos e pessoas que tenham interesse nesse tema. No próximo vídeo estarei esclarecendo mais dúvidas a vocês. Até lá!